E aí E aí E aí E aí E aí Também não entendia. Ah, foi um negócio que eu mandei para ficar para ver. E aí 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 Pronto para ser pago guardião Prepare-se para expandir a mente Guardião Pelo menos tenta fazer parecer divertido Eu acho que aí a rampa do Arkham Tudo igual Luz e treva, céu ou inferno Qual é a diferença? Mas é isso que a gente quer saber E aí E aí E aí E aí E aí E aí Alguém pelo amor de Deus Alguém pelo amor de Deus vai lá e dar uma paulada nesse cachorro Tá gritando isso? Ou se não quiser dar uma paulada vai dar um pouquinho de ração e água que o bichinho tá compondo na puta Não estão alimentando bicho Não estão alimentando a bicha Não estão alimentando a bicha Kabul E aí Ela já foi Ah Mas Ah, eu tô indo a caminhar Uh, tá bem Ô cacete É, eu vou botar onde eu tiro Meu Deus Meu Deus Chega a doer o olho, esse 30 FPS aqui do dash, né? Bonito, né? O mais bonito, né? O mais bonito, né? Meus Ulisses, o moleque parece o Ronald McDonald. É amarelo, branco e vermelho. Cara, você tem habilidade de ouro, né? Então sai daí, então. Eu vou sair mesmo. Vai ficar se torturando aí, cara. Eu tenho o dash 1, que de graça, eu acho. Pode falar que é o nível 7. Meu Deus, tinha munição de sumar aqui. Ai! É que nem o começo do dash 1, 2. Tem que catar você de vara no chão. Não é, ele tá daqui. Coberto aí, coberto aí. Vamo lá. Vai trocar pra ele também. Pô, mas essa bagulinha de escalar de tudo aí que me roubou. Essa é a melhor coisa que fez vida, né? Foi a melhor coisa que fez vida lá. Foi a melhor coisa que fez vida lá. Tá, mas vai vir aqui sem ver, cara. Valeu. Vamo aqui, agora mata esse cara lá. Tá mais branco aqui na esquerda aqui. Roba o bagulho e vai na manha. Vamo lá. 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 3 branca, ai foi ela vai de tornar uma fissura foi a primeira parte, agora é tudo cuidado se eu jogar forte cenário mais uma vez ah velho não é de arco não pra tocar ele vive um colando ele vive um cê da puta boa ai colando tá fazendo aqui ali vai dar vai dar deu boa boa dá 20 pontos cada vez que tu detonou a fissura tá bom dá 20 pontos cada vez que tu detonou a fissura beleza to indo o juba nerd é o juba nerd sim os caras se ligarem ali tu vai ganhar uma equipe ali vai um que a gente vem aqui agora e tu envia mais dois ai é mais fácil tem um minotauro já no chão esse modo ai é pra jogar cooperativo o 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 pirâmide agora eu acho pirâmide não né no cubo no cubo dos transformers vai sair do cenário ai peguei aqui ai j ó o o o o o o o o tá aí mesmo eu tomei e ainda concluiu o sazonal também vou pegar aqui a senda ta quinta 145 vou matar esse minotauro chato só isso ae esse bagulho aqui jogar de galera assim fica muito fácil tá furiano furiano curioso eu já concluí o sazonal já que eu ia ter que tá aqui e eu saí vamos eu também já concluí eu to usando indicadorzinho de baú mas até agora nada opa tem um lugar aqui aqui onde eu tô aqui onde eu tô entrei num lugar tem baú aqui eu sou muito desbravador dos universos desbrava dando desbrava dando filho eu ganhei um fuzil de precisão caro eu ganhei um fuzil de precisão caro oh beleza ganhei uma perna achar mácula eu acho que ainda tem mais uma mácula para arrebentar eu acho não então eu acho que se não me engano é esse aqui que eu saí para procurar o bagulho é é aqui ó é ó ó ó ó ó ó e ó A fenda do biquíni Ai... Leopardal é gordo, não é? Hum... Rosa... Melhor cor Eu não posso colocar bandeira mais A fenda do saco É, para que lado é trevas Vem fazer os cristais com as trevas Então, mas você está vendo onde o Tolume está brilhando? Ali em cima ali? Aqui em cima ali Eu limpo vocês pegam a fagulha É embaixo, tem a fagulha das trevas Então é o cristalzinho das trevas, não foi? Aí em cima de você, aqui ó. Aqui ó. Ele ali ó. Não. Porque aqui embaixo dele fica brilhando. Trevas. Trevas. Já tenho três das trevas. Tá mal, tá mal, tá mal. Ah, não é trevas aqui não, é luz. Precisa de trevas. Beleza. Ah... Trai o trevas aqui. Pena. É trevas. Agora no meio. Agora no meio, é. Tô indo. Agora é treva de novo ó. Treva de novo. Aqui ó. Olha ele ali em cima ali ó. É. Vou morrer sem querer. Não sei como. Vou morrer sem querer. É. Não é luz que caiu ali. Eu tô com três. Três fagulhos das trevas. Faltar. Boa. 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 É meia. Uhu. Daqui do lado é trevas de novo. Cuidado com cair do buraco aí. Tá, tô pegando, peguei dois já. Tô de olho neles. Acabei de matar um aqui. Tem um tá no meio ali. Trevas. Boa. Não. Meio. Meio. É, ele tá na treva de novo. Tchau. 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 Agora os boss Tem dois O outro Me deu o veredito presto Pistola Veredito presto também Oi, cadê vocês? Em cima Tem que entrar na fenda do biquíni de novo Hum, cheiro de cor virgem Tem um cheirinho diferenciado Tem que manjar Tem que manjar Como o quadradão se abriu pra gente Agora a gente vai pra pista da Hot Wheels É chato Ui Nossa Nossa O quadradão seu veio na minha cara Ai, eu fui Eu ia pular de um lado pro outro e fui embora Vai na fé Pode ir na fé Daqui 40 segundos eu tô de volta Cara, eu me matei de procurar o baú ai Não achei Não, o Ju já foi Pode ir, deixa aí Vai embora Pode ir Pera aí Joga Só depois Se você achar o baú Só me fala onde tá Que aí Eu gostaria É É É É É É Quais serão os melhores canhões de mão após os buffs Pô Depois eu vou assistir Eu vou assistir Enrolação Enrolação Na nação de ferro tá boa Mapom Brittany Tá boa Mapom Brittany Tá boa Ok Aham Todos Uma conduta? Já? Mais? Meu Deus! Vamos jogar só de canho de mão pra salvar! Que ideia é boa? Ah, mas aí que tá! Eles vão aumentar o dano do canho de mão e não vai ser nem refreado nem de barreira nem nada! É isso que eles fazem! É? Vai! Deixa eu passar aqui atrás! Guardião caiu! Vai, tio! Você é mais tarde, meu nome! Vai lá, Michael Phelps! Guardião caiu! Eita, eu morri pra queda! Caiu? Daí, eu caí em cima do Pardal, o Pardal explodiu e me matou! Ah, os micro-mortes que faziam aqui! Beautiful! Meu jogo sempre buga na hora de entrar na pirâmide ali embaixo! Então não entro na pirâmide? Se eu não entrar na... Na pirâmide com o Pardal, eu não entro! ... ... ... ... Cara, não tem como jogar um outro subclass que não seria de arco no arcano. Pelo amor de Deus. Ah, não dá. A build que eu fiz aqui de arco foi descontar para limpeza. Ah, não. Então cai essa temporada aqui e eu abandonei o Flamengo. Flamengo é bom fazer, eu vou usar para fazer GM, para fazer espaço super perdido. A limpeza? Vamos lá. E aí E aí mas ele foi sacanagem eu tava dizendo que não pegou o baú muito triste tristinho não tem dois das trevas e um da luz acertar meu nome eu já juntei três da luz aqui também a luz já vai eu vou ver a dupla é porque só tem um da luz os dois agora é sombrio e aí eu vou pegar eu tô matando o ogro aqui da sombra fazer da sombra aqui também fez da sombra ó agulha preta aqui ó então peguei peguei três aqui também aqui 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 vai e aí boa tá tá aqui do jogo aqui no jogo e aí quem me aqui mais preto aqui e aí matou mas tem que ou pode ir matar logo aqui e aí e aí e aí e aí não quero brigar para você sem fome sem fome pouco mesmo e aí e aí eu vou comer daqui a pouco e aí 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 Vamos lá. 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 Os três são dois. Os três são dois. Os três são dois. Os três são dois. Os três. Não, eu falei certo. A montagem funciona. Boa. Boa. Os três. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem pessoa herói. Boa. E... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.